Façam o tal do CCC, curta, comenta e compartilhe, você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer, mas eu não estou brincando não pessoal, dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. Bom meus amigos, daqui a pouquinho nós nos vemos no Bradock Show, agora com o Lacombe meu amigo como âncora, hoje teremos o Príncipe Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança e a Fabi, além de mim, então não percam oito horas, Bradock Show e quero avisar a vocês que meu projeto está bombando, começou já quente, monte de gente, empresários aí estão procurando, eu e meu sócio para falar da Boss Brasil One Stop Shop, se você tem dúvidas do que é o projeto e quer participar também, ser sponsor dessa live, do próprio projeto, participar de eventos fechados comigo e tudo, com clientes, info.bossconsta.com info.bossconsta.com, manda lá suas dúvidas, conversa com a nossa equipe para eventualmente fecharmos uma parceria. Pois bem, Alexandre de Moraes tirou o sigilo não do meu caso, eu adoraria que ele levasse a público o meu inquérito, mas da questão envolvendo lá os golpistas, entre aspas. Prisão de Moraes seria necessária para normalidade, disse o general em depoimento. Laércio Virgílio negou tentativa de golpe e afirmou que a operação especial seria embasada juridicamente na Constituição. E esse é o ponto aqui, que o João Moedo, o Borges e todos os demais isentões fingem não perceber. Com todo o verdadeiro golpe que vinha sendo dado no Brasil pelo Supremo, por exemplo, com o inquérito de fake news, cinco anos elástico, com o TSE partidário, com tudo que a gente sabe, com a soltura e elege por malabarismo supremo, com o golpe em curso, era absolutamente natural que se discutissem medidas dentro das quatro linhas e vai sempre ter uma região cinzenta. Artigo 142, até onde pode ir? GLO, se aplica ou não? A discussão é óbvio que é um tema dentro das quatro linhas. Partir para algo ilegal, afrontar as leis, aí seria um golpe. Ninguém deu golpe, não teve golpe nenhum, aquilo que a gente viu no 8 de janeiro era arruaça na pior das hipóteses e a gente está vendo o que está acontecendo porque eles não ligam. O que está acontecendo é que eles estão fazendo pesca probatória, intimidação, prisão arbitrária, coisa de ditadura. O Felipe Martins talvez seja um dos casos mais escandalosos. A Polícia Federal extraiu a informação de que o Felipe Martins tinha saído do Brasil de onde? De uma nota publicada pelo Amado, que é justamente o sujeito que planta as notas do STF lá no Metrópolis. Ou seja, a imprensa divulga uma informação, o Supremo manda prender com base nisso, aí agora, agora, depois de meses preso já, é que o Supremo, o Moraes está querendo as imagens do aeroporto para decidir se solta ou não o Felipe Martins. Quer dizer, a quem cabe o ônus da prova? Não foi essa a causa da prisão? Como é que agora ele está pedindo imagens? Aliás, se o aeroporto tiver as imagens, é muito mais cuidadoso do que o Flávio Dino como ministro de Segurança e Justiça, cá entre nós. O Eduardo Bolsonaro está certo aqui. Primeiro se prende o inocente sob a alegação de que ele fugiu do Brasil. E preso no Brasil. Depois, vai lá e agora pede as imagens. É tão absurdo o que está acontecendo? É tão absurdo. A gente sabe por que o Felipe Martins foi preso. Mais um que querem torturar para ver se faz uma delação, inventa alguma coisa. E por falar em delação, eles vão com as narrativas, vão com as narrativas, mas não cola. O próprio Cid vai lá e diz, olha, estão criando narrativas. Porque eu não falei nada de golpe. Eu não falei nada de golpe. Estão colocando palavras na minha boca. São narrativas, né? Então, de novo, a gente sabe o que está acontecendo com o Brasil. Todo mundo sabe. O Fernando Schiller, um liberal acadêmico, não tem nada de bolsonarista, zero. Escreveu uma bela coluna, a exceção como regra. Citando o caso lá do morador de rua, por exemplo, que foi preso. E vários outros exemplos. O Clezão, que morreu. Para dizer o seguinte, o conceito de democracia militante. E veja, eu não tiro o benefício da dúvida, a hipótese, de que o Alexandre de Moraes acredite que está salvando a democracia. Eu acho que a gente precisa trabalhar com essa premissa como possibilidade. Tudo bem, às vezes pode ser mais de uma coisa. Mas me parece que, por conta da imprensa, cordata, cúmplice, tudo o que aconteceu, ele ser um tucano, historicamente, que acha que direita é fascista, porque ele acha que eles são de direita, que comunismo não existe. Eu não duvido que o Alexandre de Moraes acredite que está protegendo a democracia. Agora, ele precisa dobrar a aposta o tempo todo, porque ele já cometeu muitos atos ao arrepio da lei, digamos assim. Então, isso ele sabe, ele sabe que existe uma interpretação elástica para o que eles estão fazendo, tipo a Carmen Lúcia dizendo, é censura, mas até o dia 30 pode, é temporário. Eles estão avançando, 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 tudo em nome da democracia que vai ser salva, mas a realidade é essa. Inquérito de fake news, com cinco anos de polêmica, diz o jornal. Não, não são polêmicas, não são polêmicas, o Globo, Folha, sei lá onde saiu isso, são atos arbitrários, ilegais. A Gazeta do Povo, no seu editorial de hoje, foi mais objetiva e direta. Cinco anos de excesso, e excesso é um nome bonitinho também para crimes, abusos, abusos. Nesses cinco anos, a lei foi ignorada por quem mais deveria estar empenhado em garantir o seu cumprimento. E a democracia foi solapada pelos mesmos que juram estar defendendo-a. Isso, não resta dúvida que tem muita gente aplaudindo, muito bobão, muito João Amoedo, isentão, tucano, aí aplaudindo. Não entendem a história, não conseguem conceber o destino disso. Quando abre a porteira, nunca para nos bolsonaristas. Eles mesmos, um dia vão ser perseguidos e vão falar, mamãe, e vai ser tarde demais. Se Alexandre de Moraes não cair, é disso que se trata. Enquanto isso, caso Marielle vai parar no STF, porque tem gente com foro privilegiado, e Alexandre de Moraes vai ser o relator. Já podemos imaginar que linha a investigação, o inquérito vai tomar no Supremo, anti-bolsonarista. O brasão, que é o suspeito aí que foi delatado, ligado à turma do PT, isso é um detalhe, não vamos falar de detalhe. O mais interessante é isso aqui. Miriam, então, quem comemorou o assassinato de Marielle também cometeu crime. Oi? E eu pensando, aliás, eu estou com a camisa da empresa aqui, que eu sou um bom funcionário, né? Agora, cabe a pergunta para Miriam. Miriam, e desejar abertamente a morte de Bolsonaro, é um crime ou não? Ou tem mortes e mortes que a gente pode festejar ou desejar? Hã, pergunta retórica, né? A gente sabe a resposta. Por falar nisso, o que essa turma toda quer é censura. A Carminha, do censura temporária, voltou à tona falando que as big techs são, sim, responsáveis por tudo que se escreve nelas. Então, não são plataformas mais, são empresas de mídia. Aí é bem diferente. É possível fazer e não foi nada colocado que não tenha sido devidamente amadurecido no sentido da possibilidade técnica. Só para responder, só numa palavra só, antes de passar para a Camila. Se, então, uma empresa como dessas plataformas se recusarem, vão ser punidas. Elas são responsáveis como todas as pessoas são responsáveis. Serão punidas. No secos e molhados da esquina, se tiver uma manteiga lá, que ele não produziu, mas ele não vai dizer para você, olha, eu comprei essa manteiga aqui e a manteiga está estragada, fez mal ao meu marido. Eu não vou recolher, não, porque eu não fui eu que produziu, eu nem sei como é que se faz uma manteiga, não sei nem o que é feito. Ele não retira? Não é responsável? Se qualquer tipo de responsabilidade. Por que eu não posso retirar algo? Ao dizer que eu não sou, primeiro, o Supremo já disse que elas fazem comunicação social. Se vocês, jornalistas, que tiveram que estudar, aprender, entrar numa organização, são responsáveis, quer dizer que nós construímos no Estado Democrático de Direitos no Brasil, e só no Brasil, uma fortaleza, que é o direito, com paredes, dizendo aqui dentro todo mundo pode ficar seguro, as regras são essas, os cômodos são esses. E alguém colocou um portão de papelão? É assustador, né? A mentalidade totalitária, autoritária, dessa gente. A Carminha é a moderada, né? É a boa ali, né? Segundo a imprensa, que adora... No fundo, a imprensa quer matar a concorrência. Não quer mais que a gente tenha liberdade nas redes sociais, porque a gente expõe a militância escancarada da própria imprensa vendida. É ou não é? É disso que se trata. A comparação é esdrúxula. E o Brasil, que tem essa fortaleza do direito, só que não, era piada, Carmen? Eu moro nos Estados Unidos há quase uma década. Me pareceu piada. O resumo do Brasil hoje em dia é esse aqui. O Corvo pergunta, por que você está preso? Porque eu falo. É o melhor simbolismo da nossa democracia relativa, militante, de hoje no Brasil. No caso, inscreva-se, se possível. Torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. Seis dólares por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então, peço que se torne um apoiador do Locos. Inscreva-se. A inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros. E agora, com o aplicativo em português. Façam o tal do CCC. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando, não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.